Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram. Vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus no Sagrado Evangelho, nos fazendo duas exortações essenciais. A primeira é para não usar muitas palavras. Aqui, Jesus Cristo está nos chamando a atenção sobre a multiplicação de palavras na oração que nos leva cada vez mais à incapacidade de escutar a voz de Deus, de escutar a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo vai ensinar uma oração. Essa oração que, na verdade, é uma fórmula daquilo que deve ser a prática de oração de cada um de nós. Essa prática de oração que realmente é um diálogo com Deus. Um diálogo que nos leva a uma unidade com Deus para que possamos viver numa intimidade com Ele. Nessa oração, nós temos o louvor, nós temos a adoração, nós temos os pedidos essenciais que nós devemos fazer a Deus. pedidos que têm a ver com a nossa salvação. Por isso, que no Evangelho de hoje, Jesus nos exorta a essa realidade do diálogo com Deus. E esse diálogo que precisa também ser escuta. Por isso, Ele nos exorta sobre multiplicar palavras, usar muitas palavras como fazem os pagãos, só para aparecer, só para se mostrar como alguém que tem uma certa eloquência na vida espiritual. Mas nós precisamos ter essa consciência de que a verdadeira vida espiritual é um diálogo com Deus. E o diálogo é, sim, falar, mas é principalmente escutar para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Depois que Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso, nós vamos contemplar que no final do Evangelho, Ele vai voltar a um artigo essencial da oração que Ele ensina. dessa fórmula que Ele mesmo ensina, que é o perdão. E Ele vai dizer, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Veja que Jesus Cristo, Ele coloca a salvação em nossas mãos. O perdão dos nossos pecados na medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Por isso, que Jesus Cristo, Ele vai nos conduzindo a essa vida de intimidade com Deus. Essa vida de intimidade que nos torna capazes de transbordar a obra que nós experimentamos de Deus para a vida dos nossos irmãos. e principalmente a obra de salvação. Essa obra de salvação que se manifesta principalmente através do perdão. Por isso, que na liturgia da palavra de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo, Ele nos chama a essas duas reflexões. Sobre a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração, sobre o que está sendo a motivação da nossa oração. Ele nos leva a refletir sobre aquilo que seriam as verdadeiras motivações com a fórmula do Pai Nosso. E depois, Ele nos chama a atenção sobre o artigo mais importante, que é o artigo de salvação, que é o perdão dos pecados. perdoar para sermos perdoados. Por isso que, no final do Evangelho, Ele nos exorta a esta realidade. E Ele vai exortar a cada um de nós. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Essa é a vida e a missão de cada cristão. ser capazes de ser esse instrumento da salvação, instrumento do perdão de Deus para a vida dos nossos irmãos. Assim, nós viveremos e experimentaremos essa união com Deus através do diálogo, através da escuta. E também seremos capazes de transbordar essa intimidade com Deus através da obra de salvação, que é o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.